Legal amigos, vou mostrar pra vocês aqui um lugar que eu descobri agora que tinha na verdade uma linda cachoeira, um rio que passava muito bonito, um córrego muito bonito e a pedido dos moradores aqui, eu vim mostrar a situação que ele está hoje pra vocês darem uma olhada de como faz falta a preservação vamos lá, o caminho a princípio bem de interior mesmo, muito bonito é esses locais isolados assim vamos lá, vamos conhecer, vamos passar essa porteirinha aqui vamos descer lá pra mostrar pra vocês passando, vamos lá, olha o vale que é aqui que é tipo um vale assim só hoje está pegando depois de andar aqui uns 10 minutos na mata aqui eu acho que a gente está começando a visitar o rio já pedras aqui, muitas pedras eu vou mostrar pra vocês já a visão que eu estou tendo aqui e aqui, a gente já vai chegando perto olha só o estado que está o rio olha a largura dele, só pra vocês terem uma ideia a quantidade de pedras descer aqui olha a largura que tem esse rio aqui e olha praticamente sem água não tem nada de água correndo olha o estado que está está seco, totalmente seco isso aqui ó, esse cojava aqui era a água do Chora Fora olha só, se você tem tudo acabou, mano é olhar tudo isso aqui sem água olha o que era bonito pode descer a vídeo é isso aí, olha só o estado que está aqui esse córrego completamente seco olha se isso não é uma vergonha como que um córrego nessa largura pode estar completamente seco lá embaixo tem um poço lá, vamos dar uma olhada aqui os moradores falaram que isso aqui era uma cachoeira e ó, daqui dá pra gente perceber mesmo ó, aqui é uma grande cachoeira olha o tamanho da cachoeira que era devia ser muito linda, com certeza mas hoje é abandonada vamos lá, vamos descer mais olha lá o estado completamente vazio então quando o pessoal te fala de preservação ou esse tipo de coisa muita gente acha que é brincadeira, é zoeira mas aí quando você vem num lugar como esse numa situação dessa aí você consegue entender realmente a importância de se preservar vamos lá, vamos descer ali mais é o que eu estou pegando aqui olha só como é o lugar não, não, mas ainda assim é muito pouco o, Luísa, vem cá deixa eu pegar você é, aí vocês vêem aqui o resultado e sobeu uma bacia aqui mas muito suja aí você falou assim, peraí João, vou tirar a bermuda pra nós pular no rio quando o João fez assim ele pulou sério? ó, o João nem esperando ele tirar a bermuda ele pulou ele gosta que teve que entrar lá e ó, pra ele pujar ele desceu e gravou aqui, ele está com água o Iago está vindo mas lá é rarinho é, os caras vão vir, não vai entrar na água lá está correndo lá está correndo água é, aqui não está correndo não, você vai por dentro aqui, ó ah, por dentro vamos lá vamos lá, vamos descer lá a gente acha que é um lugar mais limpo vamos lá calma, né ah, Pauline cadê meu Reinaldo Anequine? aqui, ó cuidado, as crianças não está aqui, não tem um óleo mesmo, né você vê? não, não ai a gente vai relacionar com o João aqui, ó não, mas já falou pra mim cadê o Guia? cadê? cadê não? olha aí, gente cuidado que bom, Ju que bonito, né olha aí olha aí olha aí tá aqui tá aqui gente e aí e aí uh p eu e aí que aí E aí aqui a gente caçando um rio aqui para que corra a água. Olha a aranha de lá. E aí vamos embora. Tudo aqui caçando um pouquinho só de água para a gente poder tomar banho. Na extensão daquele córrego, quase que um bom pedaço. Essa foi uma história bem voltada. De muito tempo atrás, né? Carvalberto aí, ó. Está filmando, olha que está tirando a foto. Desbravando o sertão do Norte de Minas. Foi? Esse rio que secou desse jeito assim. Olha o moço, isso é a destruição do homem que está fazendo isso. Estruva aqui no Torte. Foda de chuva. Foda de pontinha do Norte. O que é, Gabi? Fazer o que? Oi, Gabi. Sai daí. Tem que pegar. Opa, Gabi. É a vida que é afetada Dalguinde. Tem que pegar, hein? É a vida que é afetada Dalguinde. Vai cair, vai cair. Ixi, está afundando, hein? Está afundando ali. Mãe, pega o meu chinelo aqui no chão. Aquelas guinubas na travessia no rio. É a travessia de uma vermelha. Eu tô sentindo que vai ser aquela. Para! O que é isso? Você tá fazendo isso? Não! 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 Caralho! 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 Deixa ela cair, mãe! Vai cair e deixa eu tirar o retrato! Ai, pior que vai cair mesmo! Solta a sombrinha, mãe! Joga ela aqui! Aí, então! Tem que desvatar! Mãe, solta essa sombrinha! Vamos lá, chegou a minha vez, agora! Vamo lá! Chegou a minha vez! Vamo lá! Foi facinho! Vamo lá! Tudo isso aí é uma busca para achar água, vamo embora. É isso aí, chegamos num filete aqui, vamos tomar banho. E é isso aí, agora que a gente achou essa poça, vamo tomar banho. Tchau tchau, curte o vídeo, salve a natureza. Olha o tamanho aqui ó, olha aqui ó. Olha o tamanho aqui ó, olha aqui ó. Olha a aranha. Ó filho, não toca pra cá não, cara. Deixa o que eu tô aqui filmando aí filho. Pegando. Aparece a uma aranha velho. Olha só que tá filmando a aranha, não tá correndo né. Olha lá, vai, me joga pro lado todo aí, vai. Pro lado todo. Eu já não ferrou, viu? Beijo na camufla né. Pronto. É isso aí. Olha o miral. Mais um joinha. 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 Que pose é essa? Vem lá, entra da sala. Mim, olha lá. Um sorriso, Sofia. Mim, fica atrás. Vixe. A câmera aqui ó. Dá um sorriso. Vem! Por aqui os meninos que fizeram. Ixi, perigoso se você escorregar e bater a cabeça. Fazer o que, eu filmo da casa. Uma foto. Na casa? Ah, meu sonho tá doendo. Quem deixou o pacote de açúcar ali tá... Ah, o fogão além aí. Tem um açúcar. Aí vai, pega tudo aí. A cama tá só um pedaço aqui só. Deixa aí. É lixo, velho mesmo. Vamos lá. Bastante ferramenta. Olha o carrinho aí, mano. Essa aqui é uma casinha que a gente encontrou aqui. Abandonada, mas... Não deixa de ser super interessante aqui mesmo, né? Quando a gente vê esse tipo de casa assim, muito interessante. Caindo de sono depois de um passeio desse. Completamente caindo de sono. Que se queim文 lá. Que se queira queim. Que se queira queim. Que se queira queim. Veja de queim? Que a gente vê queim. Pode passar. O que é a cana? A cana é que abaixa lá dele. Onde é isso? Faz doce. Que é doce, cana, essas coisas. Tá duro. Vamos lá. Vamos lá.